Um decreto do governo publicado na noite de ontem regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Essa medida foi anunciada em congresso que discute o assunto no Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga traz as informações. Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A medida cria o mercado regulado de carbono com foco na exportação de créditos, principalmente para países e empresas que precisam compensar a emissão de gases poluentes para cumprir suas metas de neutralidade de carbono. No mercado de carbono, países que não conseguem cumprir suas metas na emissão desses gases poluentes precisam comprar créditos de outros países. O decreto traz os conceitos de crédito de carbono, crédito de metano, unidades de estoque de carbono e o sistema de registro nacional de emissões e reduções de emissões e de transações de créditos. Isso deve contemplar produtores rurais brasileiros e os mais de 280 milhões de hectares de floresta nativa protegidas do país. Esse decreto foi anunciado aqui no Congresso Mercado Global de Carbono, que acontece no Rio de Janeiro. Começou na quarta-feira, acontece quarta, quinta e sexta-feira, hoje é o último dia desse Congresso, que tem mais de cerca de 100 especialistas brasileiros e estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas, líderes do país e do exterior. O ministro do Meio Ambiente afirmou que o Brasil já começou as negociações com outros países e que busca a integração para o mercado global de carbono. Vamos acompanhar na reportagem. Foi mais um dia de debate sobre políticas públicas que possam salvar o planeta. Mais de 100 especialistas e representantes de corporações nacionais e internacionais participaram do encontro sobre a regularização do mercado de carbono e a criação de soluções inovadoras que facilitem a redução de gases de efeito estufa. Nós criamos a base, a estrutura necessária para que acordos entre países possam ocorrer na área de redução de emissões e utilização dos mecanismos de mercado de carbono. O mercado de carbono foi criado para que países poluidores pudessem compensar o prejuízo causado à camada de ozônio, financiando projetos de sustentabilidade em países em desenvolvimento. Para as Nações Unidas, trata-se de nivelar o jogo entre uma indústria nociva e o meio ambiente. O governo brasileiro não quer perder a oportunidade de liderar as exportações de crédito de energia limpa, garantindo mais uma fonte de desenvolvimento ao impulsionar a economia verde no país. Nós já começamos negociações com alguns países, nos próximos dias a gente já deve anunciar essas negociações. São negociações para começar esse mercado de forma bilateral, desenhar um bloco da América Latina, por exemplo, com alguns países que têm interesse, aí negociar com países árabes, europeus, asiáticos, e montar esse modelo em bloco para no futuro integrar um mercado global total com todos os países dentro. E o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira aqui no Congresso Mercado Global de Carbono. Eu acompanhei a visita dele, vamos conferir na reportagem. Acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o presidente Bolsonaro plantou uma palmeira imperial no Jardim Botânico e seguiu para um almoço com empresários. E nesse ainda novo mercado da economia verde, que o Brasil desponta-se com uma potência inigualável. A programação incluiu palestras com representantes do setor público e privado, com temas como a descarbonização no setor de óleo e gás, agroindústria e meio ambiente, energia eólica, entre outros. Nasce aqui, né, nessa conferência, o mercado nacional, que eu acho que é bastante importante que tudo isso seja feito de forma estratégica, olhando, sim, as oportunidades de geração de crédito que o Brasil pode aproveitar e, assim, direcionar a nossa economia para uma economia mais verde. Então, vamos lá.